Hoje a gente vai aprender uma receita de escondidinho de carne seca, mas um pouquinho diferente. E também tem receita de panqueca americana recheada. Você não pode perder. É o Receita de Domingo que já começou. Hoje no Receita de Domingo eu estou recebendo aqui o André Mafra. Seja bem-vindo, André. Dá um abraço aqui. Prazer em mim hoje estar aqui com você. Ah, que isso. Prazer em receber você aqui pra ensinar essas receitas gostosas pra gente. André, você vai ensinar então a fazer um escondidinho diferente? Diferente. Um escondidinho normalmente é de carne, de frango que o pessoal faz. Hoje eu vou fazer um de carne de sol e com um toquezinho de cogumelo. Pra ficar bem diferente, bem gostoso. Nossa, vai ficar bem gostoso, né? Então vamos começar? Vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é... Deixa eu acender esse fogo aqui. Esse aqui que você quer mesmo? Isso. Vou pegar uma colher de manteiga. Manteiga já com sal. Esperar ela derreter um pouquinho. Essa carne de sol, eu deixei ela na pressão durante mais ou menos 40 minutos. Pra ela ficar bem desfiando mesmo. E você também tirou o sal dela? Tirei o sal dela, mas não completamente. Eu cortei ela nessa grossura aqui. Não pode ser muito grande não, senão pra desfiar fica aqueles pedaços muito grandes. Aí embola, então fica ruim. Aí eu cortei nesse pedaço, 40 minutos. Ou então se a pessoa gosta de praticidade igual eu, eu ponho no processador. É. Aí eu ponho lá. Mas se for no processador, se bater muito também, aí fica uma pasta. Aí fica como se fosse carne moída. E aí não dá aquele efeito de... Não, mas eu faço isso depois que ela tá cozida. Ah, tá. Depois que tá cozida. É, depois que tá cozida. Aqui já tá quase... Aí jogo a carne aqui. Ela já tá cozida, então vai ser bem rápido. Só pra dar uma refogada. É, só pegar um sabor da manteiga. Isso. Carne de sol com manteiga, né? Combina demais. Combina demais, porque a tradição é com manteiga de garrafa, né? Garrafa, é. Manteiga de garrafa eu gosto também muito. É só essa que eu resolvi fazer com a manteiga tradicional mesmo. A manteiga tradicional aqui é também gostoso mesmo, gente. É mais fácil do pessoal ter em casa, né? Então, mas fica bom. Aí aqui é só pra ele incorporar a manteiga mesmo. Incorporar a manteiga. Eu jogo um pouco de cebola roxa picadinha. Mas eu não coloco ela antes pra ela não ficar mole. Eu gosto dela um pouquinho mais crocante. Porque esse vai ser o nosso recheio. Esse vai ser o recheio, isso. Pra misturar. Que bacana. Essa etapa, depois que ela tá cozida, é muito rápida. Como ela já tá pronta. Com o calor ela vai cozinhando. Já tá um cheirinho, gostou? Tá um cheirinho bom, né? Aqui, nesse momento, eu coloco o cheiro verde e aí é a gosto. Cebolinha, salsinha, que se a pessoa gostar, eu coloco só a cebolinha aqui. Ah, mas fica, dá um contraste bonito, né? Dá um contraste pra dar cor. O roxo da cebola, da carne, ficou bem bonito. Ficou bem bacana. Aí aqui já tá quase pronto. É só você verificar o sal, como a gente dessalgou ela. Mas não completamente, verifica o sal e tá pronto. Então você vai montar pra gente. Vou montar já começando com essa primeira etapa, que é a parte de baixo, que é a carne seca, a carne de sol, que vai ser escondida, né? Isso. Tanto é que o nome, né? O Conde de Dinho. Aí põe essa primeira camada. Nossa, gente, tá um perfume aqui. A carne de sol tem um cheiro muito bom, né? É. Aí ajeita aqui pra ficar uma camada certinha, né? Aí não aperta muito não, porque senão fica aquele negócio... Fica uma massa. É, fica uma massa. Então tenta deixar o enfiado meio solto, assim. Aí pronto. Deixa eu espalhar aqui. A segunda etapa aqui é a batata. Eu já dei uma adiantada nela. Aí você fez um purê de batata normal. Mais ou menos. Eu cozinho a batata, aí ela fica no ponto bem macio. Ponto de purê mesmo. Só que em vez de amassar, eu põe no liquidificador e bato com creme de leite. Aí ele fica mais cremoso. Entendi, entendi. Ele fica mais cremosinho. Não fica aquela massa de purê mesmo. Fica duro. Não fica duro, isso. Fica é uma coisa mais moda. Aí eu bato com creme de leite, acerto o sal e pimenta do reino moída na hora também. Show! Aí a batata tá aqui já processada no liquidificador. Com creme de leite, sal, pimenta do reino. Só pra dar uma esquentadinha. Pra colocar aí por cima. Pra colocar por cima. E o cogumelo, como é que a gente faz enquanto tá esquentando a batata? O cogumelo, eu gosto de fazer ele bem cozidinho. Pra ele não ter aquela textura fibrosa, né? Que cogumelo costuma ter. Põe um pouquinho de manteiga. Tá bem saborizado, né? Tá bem saborizado. Cheio de aromas diferentes. Aí aqui eu vou pôr quatro dentes de alho picadinho. Só pra dar um saborzinho do alho. Deixa ele dourar um pouquinho. Aí aqui o alho tá douradinho já. Tá no ponto então de colocar o cogumelo? Tá no ponto de colocar o cogumelo. Dou uma fatiada nele, pra eles ficarem mais delicadinhos. E aí eu vou temperar esse cogumelo só com o shoyu. Esse shoyu vai dar uma cor nele mais bonita, mais escura. E eu já tenho que já dar o salgadinho que ele precisa ter. Conta pra mim, André, na sua família, essa receita é tradicional? Você faz muito lá? Faço demais. O pessoal lá em casa gosta muito. Eles, uma parte não gosta de cogumelo, mas aí eu tiro o cogumelo e a outra parte eu deixo com cogumelo. É aquele segredo, né? De fazer meio a meio, né? Metade com a metade sem. É igual a passos, né? Ah, é. Quem ama passos, ama. Quem não ama, odeia, né? Já. Aí põe um pouquinho de shoyu. Deixa ele fervendo no shoyu e na manteiga. É que aí o shoyu já vai temperar ele, né? Não precisa de sal. Isso, exatamente. O cogumelo caramelizou. Caramelizou. Ficou bem bacana a textura dele. Você já vê que tá mais escura. Mudou do jeito que ele era antes. Aí desliguei o fogo, vou deixar ele aqui do lado. Porque agora a gente colocar ele, eu vou colocar o queijo. O queijo minas, nós vamos colocar aqui e usar. Em vez de parmesão, em vez de mussarela, eu gosto de usar o queijo minas. É bom porque fica bem mineirinho, né? Fica mais regional. É. Aí eu espalho ele aqui por cima. Aí você tá usando aquele queijo curado? Meia cura. Isso, meia cura. E agora uma etapa, eu gosto de maçaricar o queijo. Hum, pra ele dar um tostadinho, né? Pra ele dar um tostadinho. Mas em casa, se a pessoa não tiver o maçarico, só pra gratinar. Deixar uns 10 minutinhos ali, 180 graus na parte de cima, se for forno elétrico. Que vai dar esse efeito. Entendi. Então não vai pro forno, a gente vai finalizar com maçarico. Vai finalizar com maçarico. Aí agora, pra finalizar, o cogumelo. Mas essa receita é muito rápida. Rapidinha, pois é. Ela parece ser trabalhosa, complicada, mas é bem tranquila. Você dispõe o cogumelo por cima. Deixar sobrar nada do cogumelo. Aproveita tudo. O cogumelo vai. Aí pronto. E agora o toque que eu gosto de dar nos pratos, que são os brotinhos, né? Ah, o fresquinho, por cima. O fresquinho e dá uma corzinha bonita, né? É. Fica bem bacana pra finalizar o prato, pra ficar... Pra dar uma cara de... Diz um prato simples, mas você coloca um detalhezinho que já transforma ele. É verdade. Aí tá pronto. Tá pronto, ficou lindo. Então, enquanto a gente arruma aqui, vamos colocar ele ali já, pra ele não esfriar, né? Isso. A gente vai provar daqui a pouco. Porque agora tá na hora de aprender a fazer a panqueca. Panqueca americana. Panqueca americana, gente. Tá bom. Vamos aprender. André, então vamos aprender a fazer agora essas panquequinhas. Isso, panqueca americana, vou fazer ela com cacau, a massa de cacau, recheio de chantilly e uma calda de frutas vermelhas pra finalizar. Nossa, vai ficar... Sensacional. Maravilhoso. A gente vai comer de sobremesa, mas também pode fazer no café da manhã, né? Porque é o tradicional da panqueca, né? Era um pouquinho diferente, né? Mas dá também. Dá pra comer também. Ah, então tá bom. Aqui eu vou começar a fazer com uma polpa de frutas vermelhas, aquelas polpas que diz no mercado mesmo, isso. Peguei 300 gramas dela, vou juntar 50 gramas de açúcar. Ah. Porque ela é bem ácida, né? Isso. Então pra dar uma quebrada nesse açúcar. Aí enquanto a gente vai... Vou fazer a panqueca, deixa ela aqui... Reduzindo, né? Dando uma reduzida, isso. No fogo bem baixinho. Hum. Deixa ela descansando aí. Enquanto ela reduz, eu vou misturar num bowl leite. Cacau em pó. Fermento biológico. O de... Não, fermento químico. É, o de pó. Isso. Um pouquinho de canela em pó. Hum. Vai ficar saborosa, hein? Vai ter um toque vinho. Farinha de trigo. Normal. Açúcar. E uma gema de ovo. Ah, então não é o ovo completo. Não, isso. Aí a clara eu fiz um... Uma clara em neve, que eu vou incorporar depois. Ah, que ela vai ficar super, então fofinha, né? Isso. Eu vou misturar com o fuê, pra ele não dar aquelas... Isso. Pode bater no liquidificador? Ou não? No liquidificador não. É melhor você ir misturando, só pra não... Não dar tanta bolha, assim, nela. Ah, tá. Não dar tanto ar na massa. Aí o fuê nem é pra bater, só pra ir misturando. Entendi. Só pra dissolver. Só pra dissolver e tirar as pelotinhas dos ingredientes secos, né? Pô, gente, enquanto a gente tava aqui arrumando a cozinha, começou aqui uma chuvinha gostosa. Pra refrescar. Tá refrescando, porque aqui tava um calor. E no domingo a chuvinha, assim, hein? Nossa. Abre até o vitite, não é? É. Com certeza. Com certeza. André, então a gente colocou... Aqui a clara e neve na massa, incorporou. Incorporou. Feitamos aqui uma panquequinha. Uma panquequinha pra demonstrar. E aí você vai cortar ela pra ficar bonita igual as outras. Quem não tiver o cortador em casa pode usar um copo. Ah, um copo mesmo, né? Pra fazer esse formato redondinho. O cortador é bom porque depois pra rechear, ele já fica... Ah, porque eu uso ela como um aro, né? O cortador como um aro. Isso. Aí eu recheio ela aqui dentro. Ah, que legal. Aí ela fica redondinha, assim. Uma que faz uma parte de baixo e outra de cima. Isso me lembra sabe o que, André? Hum? A minha lua de mel. É mesmo? Quando eu fui pra lua de mel com o meu marido, a gente comia panqueca todo dia. Cheia de plantinha. Espero que você, quando você provar essa, se lembre os momentos. Com certeza. Nossa, que linda. Fica parecendo um biscoito. É. Linda. Aqui eu coloco um moranguinho pra dar aquele toque. E a calda eu sirvo nessa chiclinha. Ai, mas que bonitinho. Aí fica... A pessoa põe tanto que ela quiser. Em cima, no meio. André, então agora que a gente já fez a sobremesa, você acaba de montar, porque você tem que montar uma pra você. Beleza. E você serve também os pratos? Vou te esperar lá na mesa. Sim, pode deixar pra você. Sim, pode deixar pra você. André, traz essas delícias aqui. Chegou a hora, né? De experimentar. Tá bonito, hein? Nossa! Vamos provar, mas antes a gente vai agradecer a Deus pelas nossas famílias. E você que tem em casa, aproveita. Ora com a gente também. Senhor Jesus, obrigado por mais um domingo. Que o Senhor abençoe a cada um que nos assiste nesse momento. Que o Senhor sabe o que eles estão passando nesse instante e o que eles precisam, tá? Eles precisam de amor que o Senhor dê, se for paz que o Senhor dê. Se o Senhor tiver uma bênção extraordinária pra vida deles, que o Senhor também conceda, Deus, em nome de Jesus. Que o domingo venha ser um dia de bênção, um dia pra adorar o Senhor e estar junto com a família. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos provar. Vamos provar. Esse cogumelo, hein? Tá tão bonito. Ficou bom, né? Agora é a hora dessa beleza. Vamos provar, então. A gente rega aqui, né? Isso. Olha que linda. Hum! E agora... Ai, gente, é muito fofinha. Esparrama, né? É. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Hum! Gostinho da baunilha. Baunilha, chantilly, frutas vermelhas de chocolate. Nossa! Sem contar errado, não. Hum! André, que delícia essas receitas. Que bom que você gostou. Nossa, eu amei. Então, você deve ter um monte de receita gostosa pra poder ensinar pra gente. Com certeza, tem várias. Só chamar que eu volto. Então, volta mesmo, viu? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada por estar aqui com a gente. Trazendo essas delícias aqui, viu? Muito obrigado. Ai, e você aí de casa. Muito obrigada pela companhia também. Eu te espero no próximo receita de domingo. Até lá. Tchau. 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 Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.